Boa tarde, tudo bem gente? Good morning! Caraca aí, agora... Rapidinho amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui entende português? Eu vou tomar aí. Ah, então tá tranquilo. Quem speak English? Ah! Cara, eu tô muito feliz, porque é a oportunidade perfeita pra eu praticar meu inglês, gente. É muito tempo de Duolingo, vocês não tem noção. Vamos embora? Vai, amiga, agora que bora. Pra cima. Gente, então, deixa eu me apresentar. Eu sou a MC Martina. E eu sou o Inona Evelyn. Eu sou do Complexo do Alemão. Eu sou do Complexo da Penha. CPX, né? Falando em bons sons, né? Aquelas coisas. Lá no Alemão, eu organizo uma batalha de poesia que se chama Islã Laje. E eu organizo no Morro do Sereno, na Penha, o Islã Sereno. Exatamente. E agora a gente vai começar a brincadeira, pegou a visão? A gente vai recitar algumas poesias aqui. Só que como? Não dá pra gente fazer nada sozinha, não é, amiga? Não tem como. A gente precisa da ajuda de vocês, gente. Exatamente. A gente vai pedir pra vocês ajudarem a gente, gritando junto com a gente, pegou a visão? A gente vai falar assim, ó. A favela tá passando uma mensagem. Aí eu falo Islã, vocês falam Laje e no final vocês falam Abra Seu Coração. Vamos testar? Vamos ver se vocês chegaram. Vamos explicar de novo? Porque eu tô de noite, vocês tão cansado. É, tá um dia todo ouvindo várias coisas. Muito inglês, muito inglês. Ai, meu Deus. The boots on the table. Vamos lá. A gente vai falar. A favela tá passando uma mensagem. Islã. Vocês nos respondem Laje. E no final, Abra Seu Coração. Open your heart. Open your heart. Despacito. Abra Tu Coração. Abra Tu Coração. Tequila, tequila, tequila. Esse gente foi, ó, o cara, aí, ó. Bora. Bora. A favela tá passando uma mensagem. Islã. 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 Abre Seu Coração. Que isso, tô emocionada. De primeira. Que isso. Arrasada, ó. Bate palma aí, gente. Que maneiro. Todo mundo na mesma energia. Caraca. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Da, 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 da. Caraca. Isso aqui, ó, a relíquia do body fat do Rio. Tá aqui, ó. É poesia também. É, poesia do corpo, galera. Nona, vamos começar? Bora. Aquela lá mesmo. Boa. Aquele grito de novo, né? Partiu. E agora começar a pato. Partiu. Partiu. A favela tá passando uma mensagem. Islã. Islã. O Brasil é um país incomum. Em cima da passarela, Miss Brasil. Embaixo, miséria. O Brasil é um país incomum. Em cima da passarela, Miss Brasil. Embaixo, miséria. Sou mendigo bem sucedido. Só como o pão francês. Sou mendigo bem sucedido. Só como o pão francês. Renato Silva. Do nó do pescoço ao fundo do poço. Esse país nunca foi nosso. Sempre foi osso. Sérgio Vaz. Pou, 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 pou. Dá neles, Damião. Mostra toda a sua raiva. Grita, esperneia, extravasa. Conta mais sobre o tema do seu bordão. Mira neles, Damião. E dispara todas as suas palavras. Escancar a dor que tu sente na prática. E aguenta com os dois pés no chão. Ê, Damião. Conta como é seu dia. Do ronco da barriga vazia. E a esperança que na cama jazia. Com o som de metralha pela manhã. Vacilação comendo solta. Vacilação comendo solta. Os menores tão levando em quadro. Dentro de casa. Sendo levado pra mata. Morrendo na mão de quem tem farda. E sobe o morro com a cara tampada. Eles não matam todos. Tem que ter cara pra ser estampada. Pro jornal botar na capa e dizer que tá se fazendo a limpa. Que a operação deu resultado. E esse é o caminho pra uma comunidade tranquila. Pra justificar o abuso de quem invade a favela. Dizendo que tá em busca de droga e arma. Mas na real. Nem sabe porque tá nessa missão falha. Obedecendo quem tem dez estrelas. E fica atrás da mesa. Rindo de toda essa desgraça. Enquanto na sua conta. A conta não para. Porém. Não é só a conta dele que não para. Mas a conta dele. É grana. E a nossa. É lama. Lama de sangue que se mistura com a terra. Lama de medo que a nossa cabeça ferra. Lama de vidas perdidas nessa guerra. Só uma operação. Estima-se que dezenas de pessoas perderam a vida. A vida de cada um pouco importou ser honesta ou bandida. Fora julgada pela capa que vestia. Pelo lugar que residia. Dezenas de pessoas foram mortas. E isso não vai sair na mídia. E se sair, nem toda a verdade será dita. Na barra, sobrevou helicópteros brancos. Que carregam brancos. Que não ficariam limpos nem se muito passa pano. Que acham que a vida é bela. Como o toque de pianos e noticiário é verdadeiro. Como é o rei do rock ser branco. Na penha, sobrevou helicópteros camuflados. Que carregam soldados. Que saberão pela primeira vez que é sangue derramado. A mão de um Estado que nos trata como ratos. Mas em época de eleição, nos faz carinhos como em gatos. Amiga, poderia ser muito engraçado. Tipo o Tom e Jerry, um roteiro de desanimado. Seria. Se isso tudo não estivesse matando quem está do meu lado. Ao saber que foi no Getúlio Vargas, meu nascimento é fato. Vem um rosto espantado. Esse hospital, para onde os corpos são levados. Quando a chapa esquenta na zona norte do Estado. Esse hospital, que como necrotéria do complexo. O dono de um atendimento precário já está fachado. É horrível pensar nele. E lembrar da minha avó lá. Esquecido nos corredores gelados. Ou na vez que estive lá e vi um cara que mesmo estando todo quebrado. Se recusou a levar anestesia sem alguém de confiança do lado. É. É o tipo de lugar que não dá para se dormir sossegado. Na real, sossego tem sido algo difícil de ser encontrado. É abuso de escasa e maldade para todo lado. Enquanto tudo isso acontece. Damiões como nós vão acumulando raiva. Que vai ficando engasgada. E a cada abuso novo ela pede para ser escancarada. Aos poucos vai se entendendo. E transformando em vós tudo aquilo que vai se vivendo. Tornando visível a realidade para vários que tem o privilégio de não estar lá dentro. Para que acreditem quando dissermos que a gente está sofrendo. Mas não se assustem com o revide e o sistema se rompendo. É minha amiga, hein? É minha amiga. Nona, qual o seu Instagram para a galera te seguir? Ai, gente, meu Instagram... Eu sou bem brasileira mesmo. Mas, meu Instagram, meu nome é Winona, né? Meu Instagram é arroba Winona Evelyn. E um underlinezinho. É W-I-N-O-N-A-E-V-E-L-Y-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N- aceitarem, entenderem isso. Não, tá certo, amiga. Vambora, pra cima. Vamos morrar na sua jaíze, entendeu? Exatamente. Pra que eles fiquem. Vamos, ó. Vou puxar o grito de novo pra vingar aquela energia pra vir aqui. Gente, ó, só pra falar uma coisa aqui. Eu só sou poeta, ficou da MC Martina. Eu me entendi enquanto pessoa muito melhor quando eu conheci Martina de Lallage. Ela é um divisor de águas na minha vida e é uma honra poder dividir o palco por você, amiga. Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Vamos puxar pra ela ficar com a energia e mandar-lhe pedrada. Vamos lá. A favela tá passando uma mensagem. Islã? 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 Para seu coração. Nos olhos dos que lutaram antes de mim, eu enxergo o cansaço, o rosto suado, um coração magoado e uma mente em cacos. Suas bolsos furados, sonhos rasgados, uma geração que desceu a subir ladeira em vários guetos. Acreditando no que hoje me faz acordar quase todos os dias com um som que se repete em várias periferias. O mundo inteiro viu naquela tela aquela cena que não era de novela. Homens brancos desceram de helicóptero, colocaram uma bandeira e disseram que é de a paz. E eu assistia aquilo tudo ali deitada que a minha família abaixada, os tiros iam ouvir, pegaram na minha casa. E assim eu fui criada, aprendendo táticas e meia muita bala. A minha avó desde criança falava pra mim, Martina, se der tiro não corre, andar nos becos não pode, qualquer barulho se esconde, não esquece, só sai da escola de bonde. Nos jornais, a gente sempre é manchete o resto da história. Você já conhece. O moço de terno diz, é guerra às drogas, o povo da periferia grita, é guerra aos pobres. E nesses dez anos, muita coisa piorou, tem fuzil sempre apontado no coco de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelado, é revistado, enquadrado, é taxado de otário. Agora eu te pergunto, pra que todo esse estado se o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu. Há tempos eles dizem, vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico, puxa, foi, não tô aqui, olha lá. Outro avião foi encontrado, só que dessa vez com mais de 500 quilos de cocaína de um ministro que eu nunca ouvi falar na vida. Tá preso? Não. Prenderam Rafael Braga. Foi mais fácil, né, capitão? Somos nós, pretos, que mais morremos, corremos e levamos chibatadas, que estamos lotando cada vez mais as senzalas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós, as principais vítimas de bala perdida por estarmos descalços, com cabelo pôto ou sem camisa. Brasil, Rio, 2022. A polícia que mais mata é enterrada de dois em dois dias no cemitério. É pobre matando pobre, preto matando preto, a falta de empatia tá tão grande que o meu povo entrou em desespero. Alguns se corromperam, não respeitam nossos mortos, angústia batia no peito. Nem sempre é fácil ser tão forte. Alemão, zona norte, favela de lá só cria. Antigamente, na minha infância, pulava o muro da vizinha, saia correndo por várias vias, andava pros becos, que nem eu sabia. Mas hoje, sou os gritos da tia Patrícia, para de brincar de pico esconde. Sai da rua, menina. Eu sou Martina, me amarra e mandar umas rimas, mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família. Tamo junto. Uhul! 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 Olha isso, cara! Gente, obrigada! Eu vou falar pra minha mãe, hein? Gente, muito caloroso. Aí, como? O que que eu faço? Thank you, thank you. Thank you so much. I love you. I'm muy happy. Muy happy. Caraca, vocês deixaram de até... Fiquei sem palavras. Tem mais, tem mais. Tem mais poesia. Gente, então, deixa eu explicar pra vocês. Nós, né, a gente somos do movimento Islã e Islã são batalhas de poesia. Esse movimento nasceu na década de 70, lá nos Estados Unidos, em Chicago, por um cara chamado Mark Smith. Chegou no Brasil por volta de 2008 por uma moça chamada Roberta Estrela Dalva e lá em São Paulo ela fez o primeiro Islã no Brasil que se chama Zap Islã, Zona Autônoma da Palavra. De lá pra cá não pararam mais de ter batalhas de poesia. E o Islã, ele funciona como um campeonato de futebol. Tem, né, os Islãs locais como Islã Lás, o Islã Sereno. A partir dos nossos Islãs a gente, após cinco batalhas, a gente escolhe um representante. Escolhe não, né? Tem todo um júri, tem todo, né, um papapá. É uma batalha mesmo. E a partir disso a gente tem o nosso representante do nosso Islã que vai pro Islã RJ, que é o Islã Estadual. A partir do Islã RJ sai o representante do Rio de Janeiro pro Islã BR que costuma acontecer em São Paulo, mas esse ano vai ser aqui no Rio, na Maré, do dia 6 a 11 de dezembro. Então, quem puder e estiver por aqui é muito bom, é muito maneiro que a gente vê as diferenças e as semelhanças que são muitas entre pessoas e poetas do Sul ao Norte e Nordeste. E quem vence o BR vai lá pra França, pra Copa Mundial de Islã. Então, é um circuito muito grande e mundial e não é gigante e grandioso só por isso, né, amiga? Exatamente. Tipo assim, a gente fala que o Islã é mais que uma batalha de poesia, porque, como que eu posso dizer, é através desses movimentos que tem pessoas que, como que eu posso dizer, largam a vida errada, sabe? Tentam a vida como artista. Eu, por exemplo, voltei a estudar, outras pessoas também têm vontade de estudar e se dedicam aos estudos graças aos Islãs. E também, como que eu posso dizer, é uma ferramenta de emancipação social muito grande. Então, não tenham medo, mano, de conhecer mais sobre o Islã, porque a gente está vivendo um momento, no meu ponto de vista, é um fenômeno da literatura que a gente está vivendo no Brasil. Isso precisa ser valorizado e reconhecido. Ao mesmo tempo que, em 1922, teve a Semana de Arte Moderna, que teve uma ruptura na literatura, né? E a forma como se produzia arte no país, o Islã é um desses movimentos que estão movimentando a arte, né? A gente fala que a gente faz literatura marginal, mas não é uma subliteratura. Não existe isso. Eu acho que a poesia marginal, a literatura marginal é uma literatura. Então, a gente precisa que vocês, enquanto público, consumam, leiam escritores pretos, admirem a nossa arte, comprem nossos livros e multipliquem as nossas palavras. O Verchan. Bonitona, ó. Então, graças ao Islã, eu lancei o meu primeiro livro, Pegou a Visão? Nunca foi sorte, sempre foi poesia. E eu não estou podendo vender aqui, Pegou a Visão? Porque aqui não é permitido venda. Mas quem quiser adquirir o seu, me chama no cantinho que a gente desenrola. Tá bom? Ou também manda mensagem no Instagram, arroba MC Martina, que a gente também faz envio dos livros. A gente nunca enviou pra fora do Brasil, mas uma primeira vez, né? Sempre tem uma primeira vez. É isso aí. Se quiser mandar, a gente faz o envio, mas vocês pagam o freio. Não, também não. Tem toda uma conversa. Vamos fazer a saideira? Bora. Pra cima. Você lembra do grito ainda, né? É, o grito, gente. Gente, me marca lá pra eu mostrar pra minha mãe. Eu falei pra ela que eu ia trabalhar agora, e agora ela falou, uma hora dessa, me marca lá MC Martina. Fala aí, bota lá. Aí, ó, mãe da Sabrina. Tá vendo? Partiu, amiga. Tu começa? Sim. A favela tá passando uma mensagem. Islã! 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 Despacito! Ansiedade, depressão, reflexo da escravidão, manipulação midiática, piada sem graça, político se escória. Mas, piada. Há o depreciamento, sarcasmo, revolta, vídeos fofos, vídeos de criança que já perderam a infância pra toda essa lambança, abuso infantil, sequestro estrupo, coisas do fim do mundo, doenças erradicadas, doenças encontradas, doenças manipuladas. Um pouco sobre os jogos da rodada. Libertadores, brasileirão, 80 tiros no carro do cidadão, manifestação, mobilização, informe da página da favela, se cuida, morador. Vai começar a operação. Fé nos irmãos, anúncios necessários, publicidade esforçada, campanhas publicitárias, silenciada, presidente que não presta pra nada. A Amazônia sendo desmatada, indígenas cada vez mais sem casa, nascimento de uma criança sendo impedida por troca de bala. Isso tudo em um rolê da página. Isso tudo em menos de um minuto. E no mar da sabedoria, nos consideramos tubarões, mesmo estando presos em redes, como um cardume único, perdendo horas e horas no seu dia, sempre olhando o mesmo ponto, criando uma nova envergadura para o esqueleto humano e nos conectando. Há muitos outros mundos e assuntos nos tornando presente a qualquer lugar, a qualquer segundo. Está difícil. A gente diz que não, mas é um mega vício. Ficamos presos a aparelhos como se vivêssemos disso, perdendo a noção da vida. Enquanto isso, muito tendo com máquinas, mais convívio do que com amigos. E todo mundo doente, todo mundo mal. Juro que seleciono meus amigos internautas, busco pessoas fora do meu ciclo, coisa e tal, mas está todo mundo igual. Também não é pra menos se tivermos acesso a mais de 30 assuntos, mais de 30 coisas que nem imaginaremos pensar naquele minuto e pá, pensei. Porque é tudo muito rápido, né? Uma olhadinha aqui no Twitter. Ah, vocês viram aquele lugar maravilhoso que aquela mina está visitando no Instagram? E aquele post no Face que blá, 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 blá. E agora? O que você está fazendo agora? Você está aqui me ouvindo ou está prestando atenção no que acontece lá fora? Você ainda ouve o Bom Dia Que Dá ou está no automático? Cada vez mais estamos imersos em mundos paralelos e eu quero muito saber até onde isso é progresso? Comunicação rápida e muito prática. Alguns cliques e a reunião está marcada, os envolvidos avistem, afirmam presença na parada, mas chega no dia, olha só. A reunião é por videochamada. Ué, que presença é essa que não precisa ser presenciada? Irmãos conversando pelos dedos, mesmo estando na mesma sala, deixando de lado o dom da palavra, estando num lugar só pra tirar uma foto e ser publicada. Como diz meu pai, é o presente ausente, estar ali por estar pra dizer eu compareci. São corpos e corpos presentes, já reparou que já não os sentem, que olharem e se cruzam cervejente, que os cumprimentos por obrigação acontecem. A gente está doente, recebendo excesso de informações que informam nossas ações, de forma tão municiosa que muitos não a percebem. Sem saber filtrar o que recebem, vejo seres cada vez mais imersos em pensamentos confusos, dedilhando aparelhos a todo segundo, se ocupando com qualquer conteúdo, tentando fugir dos surtos dessa era digital. Obrigada. Thank you, thank you. Vamos de grito? Então, vamos lá. Esse, com aquela energia linda, maravilhosa, pra gente se despedir de vocês. E muito obrigada, antes de mais nada. Vamos lá. A favela está passando uma mensagem. Isla? 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 Abra seu coração. Perdi minha perspectiva. Bati no peito que queria ser artista. Conceição só foi reconhecida depois dos 70 anos. Nisso, se eu estiver rimando, só vou ser reconhecida no final da minha vida. Falo de dinheiro, não de mídia. Já estendi a mão pra muitos, muitos me virar as costas e perceber que o que importava não era meu corpo, e sim as notas. canto pra multidão na volta, calote no busão, e olha que eu estou em ascensão, mas acostumei a mente e não senti falta do pão. Eu vivi a tragédia do MC deprimido. Falava com gerações, mas quase nunca comigo. Eu vim da base, não passo base, mas faço trabalho de base, pus meu nome em poder gás, nem glamoriza a nossa dor pra construir a minha imagem, pode parecer miragem. E tu anota o que eu digo. Mesmo sem teu incentivo, eu ainda vou lançar meu livro, eu estou correndo atrás disso, esse livro são cartas que eu escrevi pra mim na semana passada, e eu vou virar de página, pois espero que em 2023 a gente se una pra comer, beber e se amar. E que não precise outra tragédia acontecer pra gente se juntar. MC Martina. É minha amiga, minha inspiração. Gente, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelos ouvidos, muito obrigada a toda a produção, pelo tratamento, pelo cuidado com a gente, gratidão pelo convite, máximo respeito. obrigado. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. E é isso, né, amiga? É isso, né? Finalizamos. Ó, livro. Estamos aí, gente. Ó, blusa branca. Amiga, tu viu isso aqui? Islanta, é paviment. Yes. Como é que é sereno em inglês? Alguém sabe? Sereno? Tipo assim, de ser sereno, ser calmo. Islanta, Tchau, gente. Obrigada. Tamo junto. É isso. Muito obrigada. Boa tarde pra todos. Boa conferência. E consuma autores negros e indígenas. Obrigada.